Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Deus proveá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, 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 Espírito Vem me visitar hoje aqui Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe E não de longe Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Seus planos não podem ser Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra Vai se cumprir Se cumprir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então Me esconda em teu coração, me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, vou descansar Me lançar no teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Eu sei, larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu sei, vai ser difícil, eu sei E se eu cair E se eu cair E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará E se eu chorar, toda lágrima Você enxugará Então vem, e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto So assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua caridade não está naquilo O que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho Você é um espelho Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Cair Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar Mudar todos os planos De uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou Sair de casa Abandonar os sonhos No caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rogam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória Não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há Repulsos É adorar A Deus Quando lhe Faltar Tudo É adorar Acima de tudo Adore A Ele É adorar É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome E adorar E adorar A Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há Recursos É adorar É adorar A Deus Quando lhe Volta Tudo Quando lhe Volta Tudo Estás aqui Estás aqui Te adorarei, te adorarei Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres Meu Deus, este é quem Tu és Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é Glória A Ele é Glória A Ele é Honra Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Desperdeu seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou 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 adorar Glória a Ele agora Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Glória, glória eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo és Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Me leva a sala do trono Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face És Amor 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 Lo Amor Só quero, só quero ver você 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 Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Tu és bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vacio de mim Mes vacio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reina Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Eu te chamei Eu te chamei Apesar Eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Não deixe eu te usar Para curar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar Eu te uso de tudo Eu te uso de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Deixa eu te usar Eu cuido de tudo 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 E eu te ensinei E eu te ensinei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV Costes E enche-me de novo Vem Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em TV Costes E enche-me de novo Vem como em TV Vem como em TV Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Sobre Espírito O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sobraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido E machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar 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 E ainda adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Música Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também, quantas vezes você caiu, Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, Ele não desiste de você, 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 Ele não desiste Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pra sempre reinarás Aleluia A minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Oh vem Vem Jesus Vem Maranata Maranata Pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Maranata 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 Vejaży Vem Jesus Caso? Porque nem Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tirei Tirei-me de mim Tirei-me de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Oh, 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 toma as minhas mãos Eu não preciso delas se não for pra te tocar Pode ficar com elas, toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Tira ele de mim, oh, toma as minhas mãos Deus, eu não preciso delas se não for pra te tocar Pode ficar com elas, toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Te ele de mim, oh, toma as minhas mãos 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 Eu não preciso delas se não for pra te tocar O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer O que me faz dizer Moisés É você Mas a ficha de você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas Mas a porta aberta é você Mas a ficha de você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo sobre você Eu também vou subir A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata Minha sede É você 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tudo tem sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tudo tem sido tão Tudo tem sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Oh, o impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante Infinito e ousado amor de Deus Blah, 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 blah Inimigo de Deus Se eu morro Se eu morro Por mim Tudo tem sido tão Tão bom pra mim Tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão Tão bom pra mim Oh, o impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante Infinito e ousado amor de Deus Yeah 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 Oh, o... Oh, o... Faz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Faz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Faz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Faz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso cobrá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito Ousado Amor de Deus É É É É É É É Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Deus conhece tua estrutura, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pegue o que ele te entregou. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Seu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Se o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares Ah, 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 ah Ah, 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 ah E milhares Meu amado é O mais belo em ti Milhares E milhares Meu amado é O mais belo em ti Milhares E milhares Meu amado é O mais belo em ti Milhares E milhares E milhares E milhares E milhares E milhares E milhares Amém. 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 A fé diminuía, o dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus 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 Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor, era assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor, era assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor, era assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor, assim Que amor é esse Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim De tempestades e balanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai te abandonar Isso é história pra viver Experiência pra contar Isso é Jesus a te moldar Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então toda promessa Tem um tempo de espera Mas eu já decretou vitória Nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando Então toda promessa Tem um tempo de espera Mas Deus já decretou Vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha a calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Ai, ai, ai Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, sempre ser a Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Meu Pai O mundo existe O mundo existe em me comprar As vezes que eu te entristeci Já sei Eu sou humano Eu sou humano e eu só sei Errar Me ajude a melhorar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é sorando Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é o oceano O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Descanso em nossa alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Que igreja e adoração Acalma Com a melhoração Acalma Com a melhoração Acalma O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Sempre nascerá Porque descanso Que descanso E as sorras Salve Seu Senhor Se for em Tua presença Quem está sentindo a paz do Eterno aqui? Eterno aqui? O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Queimei o Aicis Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença uma aflição Acalma, acalma, acalma Acalma o meu coração Mais uma vez a igreja Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença uma aflição Que vença uma aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga Só venço este mundo Se for em Tua presença Não entendo O meu próprio Ache Sento a graça O que seria De mim Não entendo Não entendo O meu próprio Ache Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na Tua lei Tu és O meu amado Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De Ti Até que não Haja mais Espaço Pois Quando estou Em Tua Presença O meu Viver É transformado E eu Passo a ser Livre Pra viver A Tua Vontade Em Te Conhecer Todo Meu Ser Se enche De Bondade E Reina O Espírito Sobre A carne Então Liberta-me De mim Eu quero ser A Tua Casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De Ti Até que Não Haja mais Espaço Pois Quando estou Em Tua Presença O meu Viver É transformado E Reina O Espírito Sobre a carne Reina O Espírito Sobre a carne Dei Em Jai O Espírito Rápido Em A O Espírito Em Dei M Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te ouvir mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Amido Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda, me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos Em teus braços é o meu descanso E caio de novo em tuas mãos 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 Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte E então, usa-me, Senhor Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Solta-me e vexe-me, Senhor Como um calor que brilha a noite Como ponte sobre essas águas Como abrigo o deserto Como flecha que acerta o albeio Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me Sombra-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh, oh... Oh, 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 oh... Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Onde me nos forme a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos tome a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Quero mais de Ti Amém. 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 Glória a Ele. Glória pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e Seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e Seus caminhos. A Ele a glória. 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 Glória. Glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. 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 Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, Pai, preciso crer nas Tuas promessas Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, Pai, preciso crer nas Tuas promessas Não desanimes, Filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Amém 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai Se for em tua presença Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Espírito Santo Use as palavras Palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei Não sei como devo Eu sou eu 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 Todas as coisas Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Mas o meu clamor está subindo Eu sou eu Amém Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher Até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa Aí com a sua família Que em nome de Jesus o Senhor venha Transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Eu sou Deus proveu o Espírito Eu me entrego por ir Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória sobre nós Enche-me, até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória sobre nós Enche-me, até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, até transportar Derrama a Tua glória sobre nós Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eu não sou merecedor, mas Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Até transportar Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Eu sinto o Teu vento Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu vento soprar Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu vento Coração rendido em Teu atras Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Então vem Sem demora Vem com Teu poder Entre dentro de mim Como o fogo Em meus ossos Vem com Teu vento Em meu peito Entre dentro de mim Vem com Teu vento 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 Enche-me com Teu vento Pois em Teu vento Vem com 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 Teu vento Espírito Enche-me com Teu vento Enche-me com Teu vento Espírito Enche-me no meu ser Espírito, enche a minha vida Enche-me com o meu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Terramar diante do teu altar Diante do teu Sai da caverna Não se desespere Confia mais Não se desespere em Deus Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia Sai da caverna E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desampar Deus não vai te desampar A mão de Deus Deus não vai te desampar 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 Sai da caverna, sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar, a mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti, você não pode parar Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito, eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus Deus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no céu Calo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito, eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequeno Por que sou tão pequenino assim? Por que sou tão pequenino assim? E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar Aqui Vem saciar Me acedir Jesus Jesus O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Tua presença Eu quero sentir Estes... És bem-vindo aqui Eis bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Sonho do céu, eu quero ouvir A presença, eu quero sentir Sonho do céu, eu quero ouvir Sua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Levante as mãos! Adoro-lhe! A Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo as Tua presença em mim Eu amo Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Eu amo a Tua presença em mim Oriar Jango 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 Obrigado.